Terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O Fício do Sr. Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, publicado no Diário do Legislativo de 31 de 8 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento número 2159-2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. PL 3.204, barra 2016, em segundo turno, de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, que acrescenta dispositivo à Lei 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual dos desportos e das outras providências. Como relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei, em análise, acrescenta dispositivo à Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, 16.318, de 11 de agosto de 2006, e 20.824, de 31 de julho de 2003. Aprovado em primeiro turno, com a emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer do segundo turno. Nos termos do artigo 102, 17, combinado com o artigo 189 do regimento interno, conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 189 do regimento interno, segue anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Na forma aprovada no primeiro turno, a proposição, em comento, visa incluir na legislação, que orienta as políticas públicas de esporte, a referência ao necessário fomento do esporte não profissional. Para tanto, altera a Lei nº 15.447, de 12 de janeiro de 2005, Lei nº 16.318, de 11 de janeiro de 2006, e a Lei nº 20.824, de 31 de janeiro de 2013. Nesta oportunidade do reexame da matéria, identificamos a necessidade de promover ajustes no texto aprovado em primeiro turno. Para tanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 ao vencido. As alterações que propomos no artigo 1º, atinentes à infraestrutura, derivam da percepção de que os espaços esportivos devem servir a todos os praticantes, independentemente de o atleta ter vínculo profissional ou não. Ao mesmo tempo, identificamos que a Lei nº 15.457, de 2005, é omissa quanto ao papel do Estado na construção das instalações físicas necessárias à prática esportiva. Por isso, entendemos oportuna a inclusão de uma diretriz explicitando esse papel. Em relação ao dispositivo que trata o incentivo a entidades esportivas, propomos a substituição da expressão criar mecanismo de apoio por prestar apoio a fim de conferir maior clareza ao texto legal. Digamos necessário também especificar a Lei nº 20.824, de 2013, a descrição das categorias de projetos esportivos que poderão receber o incentivo nela disciplinado. Tal mudança visa garantir a segurança jurídica dos mecanismos de incentivo ao esporte ao promover a autonomia das normas que o regulamento. As demais alterações visam promover a padronização terminológica e adequação à técnica legislativa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.204, barro de 2016, no segundo turno, na forma do seguinte substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Projeto de lei nº 574, barra 2019, turno único. Declaro de utilidade pública a Liga Esportiva de Mariana, lema, com sede no município de Mariana. Autor, deputado Celinho Citrocel. Aparecer pela aprovação. Deputado Zé Guilherme. Em votação nominal. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação nominal ao projeto. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, presidente. Como vota o deputado Mauro Tramontes. Sim. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Eu voto sim. Aprovado. Projeto de lei nº 835, barra 2019, turno único. Declaro de utilidade pública o Cerradão Futebol Clube, com sede no município de Dores do Indaiá. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Aparecer pela aprovação. Relator, deputado Coronel Henrique. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação nominal do projeto. Que lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Coronel Henrique. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Elismar Prado. Sim, presidente. Como vota o deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramontes. Sim. Eu voto sim. Aprovado. Requerimento 2662, barra 2019, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente da Comarca de Santos Dumont, CREAP, pelos excelentes resultados obtidos por seus atletas nos Jogos Escolares de Minas Gerais, GENG 2019, na modalidade badminton, em que venceram pelo quarto ano consecutivo por representar em Minas Gerais, nessa modalidade nos Jogos da Juventude de 2019 maior. Maior competição estudantil do país organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil. Autor, deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a terceira fase do orto do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa de requerimento do deputado Mauro Tramonte. O deputado que esse subscreve requer vossa excelência no termo do artigo 103, terceiro A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Confederação Nacional dos Cooperativas Médicas, Unimédia, em Belo Horizonte, pedido de providências para que verifique a possibilidade de expansão do seu programa, realizado em parceria com as prefeituras de locação de bicicletas a baixo custo para a população. Deputado Mauro Tramonte, republicanos. Para encaminhar, deputado. Para encaminhamento, senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. A justificativa é a seguinte, senhor presidente. O programa lançado, essa semana, dominado Bike BH, parece muito promissor e positivo. Então, ele consiste em uma parceria entre a cidade de Belo Horizonte e a empresa Unimédia para a locação de bikes da região da Pampulha. Para você ter uma ideia, o custo da locação de uma bicicleta nesse programa é de R$ 15,00 por mês, ou R$ 2,00 por 30 minutos. Ou seja, são preços populares, bem acessíveis ao cidadão. Como se sabe, a tendência global à formulação de políticas públicas que promovam cidades sustentáveis e o estímulo ao cidadão da prática de exercício físico. É por isso que o programa parece bom. Ele traz sustentabilidade ao incentivar o uso de bicicletas. Portanto, reduzindo o uso de meios locomotivos que emitem gás carbônico, estimula que o cidadão use a bike, a bicicleta, a atividade que faz bem à saúde e exercita o corpo. Diante disso, nosso objetivo é estimular a empresa Unimédia para que ela possibilite a expansão do seu programa locação de bicicleta nas vilas aglomeradas de BH e cidades do interior também. Infelizmente, em BH, o Bike BH atende apenas à região da Pampulha. Então, existem outras empresas que alugam bicicletas. Entretanto, não em parceria com a Prefeitura Municipal e custos bem abaixo, o custo é mais elevado. Ademais, as outras empresas de aluguel de veículos de mobilidade ficam restritas nas regiões mais lucrativas, não levando esse serviço para comunidades periféricas. Prefere ficar na região sul, região centro-sul. Além disso, considerando que a Unimédia está por todo o Estado de Minas Gerais, a viabilidade da empresa levar esse programa para diversas regiões é maior. Por isso, nós estamos fazendo esse requerimento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mauro. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Vamos suspender a sessão para uma discussão com os deputados aqui. O que acontece hoje, no último dia, foi a gente encaminhada à Assembleia... ...ao presidente dessa Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao segundo quadrimestre de 2019 da Secretaria da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. esporte lazer, esporte amador, apresentação do planejamento da pasta para implementação de programas efetivos de apoio ao esporte amador no próximo PPAG. Haja vista que as ações especificamente destinadas a essa finalidade não têm sido executadas. Ações 4558-GIME, 4508-Apoio à Realização de Eventos Esportivos, 459-Apoio ao Atleta e ao Profissional de Esporte. Esporte lazer e financiamento. Esporte lazer, financiamento. Informação sobre a perspectiva de publicação de edital da Lei do Incentivo ao Esporte, com critérios diferenciados para apoio de projetos destinados a idosos e pessoas com deficiência. Esporte, jogos indígenas. Apresentação do resultado da busca por parcerias para a realização dos jogos indígenas. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há na mesa um requerimento do deputado Ulisses Gomes. Deputado. Sim, senhor presidente. Com a palavra. O deputado que a subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de protesto contra a decisão do governo federal por afastar as representações juvenis da sociedade civil na elaboração do regulamento e na construção da 4ª Conferência Nacional da Juventude, convocada pelo Decreto 9.974, de 16 de agosto de 2019, considerando uma das características essenciais do Estatuto da Juventude, que garante como princípio a valorização e promoção da participação social e política de forma direta e por meio de suas representações. E justifico esse requerimento, senhor presidente, dando ciência aqui à carta aberta do Conselho Estadual da Juventude, órgão do nosso Estado, da representação direta do governo do Estado, contra a exclusão da sociedade civil na organização desta conferência. A nota do Conselho diz o seguinte, um resumo dela. Nós, do Conselho Estadual da Juventude, Sejuve, de Minas Gerais, recebemos com preocupação e indignação a convocação feita pela Presidência da República para a 4ª Conferência Nacional da Juventude, que traz como tema novas perspectivas para a juventude, no decreto publicado, conforme dito no nosso requerimento. O decreto ainda revoga o parágrafo único do artigo 9º do Decreto 9.306, de 2018, que garante a participação do próprio Conselho Nacional da Juventude e da sociedade civil na elaboração do seu regulamento. A revogação fere o princípio básico dos valores democráticos evocados na Constituição. Segue toda a nota do Conselho Estadual, colocando a importância da participação democrática e direta da juventude, na defesa do seu direito e dever como cidadãos. E os jovens afirmam, na fala do próprio Conselho, não abrimos mãos de construir, nós, jovens, políticas que têm incidência direta sobre nosso presente e nosso futuro. Conclamamos ainda todas as juventudes do Brasil, sobretudo suas representações em conselhos estaduais, para que somem nessa luta tão necessária. Encerram dizendo, nós, novas perspectivas, para quem? Já que é o lema da conferência. Nada sobre nós sem nós. Aguardamos, portanto, que a voz legítima da juventude seja ouvida e que, tão logo, possamos retomar um caminho que seja verdadeiramente de diálogo. E a justificativa, Sr. Presidente, vem em consonância com o que esta Casa assumiu como compromisso e foi, de autoria, tanto de V. Exª quanto de mim, aprovado por essa comissão, uma construção coletiva com a participação da juventude, que é a elaboração de um plano estadual através de um foro de juventude, ouvindo toda a juventude, que esta Casa está tomando iniciativa. Então, o que eu conclamo e peço o apoio dos deputados é que a gente manifeste, através dessa nota, mais do que também um repúdio, mas um apelo ao governo para que não só reveja a forma da composição desta conferência, mas também o prazo, como a V. Exª muito bem ouviu hoje, que os jovens estão pedindo para que seja revista esse prazo, para que tenha tempo, para que as conferências municipais aconteçam, que sejam elaboradas propostas a partir da juventude de cada cidade, tempo para a mobilização e articulação das conferências estaduais, e assim possa acontecer, de forma democrática, participativa, uma conferência, de fato, nacional das juventudes. Este é o nosso requerimento. Muito bem, deputado Ulisses. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado. Aprovado. Obrigado.